Mas nós estamos agora nessa sala que é a sala que eu gosto mais aqui do Especial Sertanejo porque aqui o violeiro canta, aqui só vem os violeiros que sabem cantar, a verdade é essa tem que falar assim para os violeiros virem aqui, porque tem os violeiros que tem medo de cantar ao vivo aí nesses microfones aqui e a sala do Tião Carreiro, hoje estamos trazendo uma dupla raiz, uma dupla que nós respeitamos muito que é o meu amigo João Mulato e o Pardinho, não encosto muito perto não, sou um paixono palmas para João Mulato e Pardinho, mais palmas para João Mulato e Pardinho e do outro lado, aqui não é uma competição, isso aqui é uma sala, é um encontro de amigos do outro lado está a dupla que nem precisa de adjetivos, Gilberto e Gilmar ae Gilberto e Gilmar, lançando disco novo aqui no Especial Sertanejo também mas quem começa cantando na sala do Tião Carreiro é João Mulato e Pardinho meu bem, eu estou voltando de si, de que praticar eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar hoje o pau vai comer solto no longo de um folgado eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar por você enfrento tudo, não tenho medo da morte pra completar brigo bem e ainda com muita sorte eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar Eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar. Eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar. Houve um desentendimento, mas são coisas passageiras. Pai, Xan, eu te amo tanto, não vamos fazer besteira. Quero brindar nosso encontro com muito beijo e abraço. Ninguém leva esta morena porque eu chego a sul. Meu bem, eu estou voltando de sítio pra ficar. Eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar. Meu bem, eu estou voltando de sítio pra ficar. Eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar. Meu bem, eu estou voltando de sítio pra ficar. Eu vou botar pra correr quem estiver no meu lugar. João Mulato e Partinho na sala do Tião Garreiro. João Mulato, esta música está no CD novo de vocês aí, né? Nós estamos aqui lançando em primeira mão. É, já mostraram o CD ali do... Como prometemos, né? Como nós prometemos a última vez que João Mulato e Partinho esteve aqui. Prometemos de vir lançar o novo CD. Estamos lançando em primeira mão aqui com você hoje. Eu hoje já vou levar pra pôr no carro, já ir saindo, rasgando com esse CD aí pra fora. Isso aí. Bom, vocês vão... Ô Partinho, tudo bem com você? Tudo bem, Marcelão. Tá tudo jóia? Quando eu venho aqui, no especial sertanejo, eu fico melhor ainda. Olha aí! Bom, vocês vão voltar daqui a pouco pra cantar uma raiz mesmo, aquela... Um versinho de uma raiz... É mostrar uma coisinha desse CD, né? É, mais uma coisa. Isso aí, música do CD. Porque agora quem canta na sala do Tião Garreiro, disco novo também. Disco novo na praça. Gilberto e Gilmar! Aonde está meu companheiro? Meu grande amigo da estrada Em um posto escasso e olhei Mas quando eu voltei, ele já não estava Se acaso alguém eu encontrar Segure o clave, por favor Ele é um cavalinho de equipar Todo a cortina do Interculo II Trabalhei quase 15 anos Contorado aos 76 Depois de muitas batalhas Meu grande sonho eu realizei Dei meu educão de entrada Se acionei Mas quando eu voltei, ele já não estava Amigo irmão da estrada 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 Mas você tá trabalhando uma outra, cada um pedacinho da que você tá trabalhando Aqui nós estamos trabalhando a música Alô, alô conjunto Chama O Que Que É Isso Gente O Que Que É Isso Gente É, vamos lá, vamos lá, João Cheguei em casa de madrugada Fui deitar no meu lugar, estava quente O que que é isso gente, o que que é isso gente O que que é isso gente, o que que é isso gente Saí a noite, dei um giro nas quebradas Demorei algumas horas pra voltar Quando voltei já é de madrugada Fui direto pra cama descansar Minha mulher me falou meio sem graça Até agora eu não dormi, estou doente Mas meu lugar estava quente Que nem braço O que que é isso gente, o que que é isso gente Essa é Palmas pro Gilberto Gilmar Essa é a muito trabalho que nós estamos trabalhando, né? É isso aí Hoje começaram a do Tião Carreira Uma música acima em raiz Uma música que fala em caminhoneiro Uma música que nós fizemos com muito carinho E essa música que nós cantamos agora é um fato verdadeiro, né? De um amigo nosso que roubaram o caminhão dele E ele contou pra nós E nós fizemos com muito carinho, né? Com o Jandria Bonato, pessoal lá, né? Isso aí Beleza Palmas pra Gilberto Gilmar Minha Jânia Bom Agora volta aqui o João Mulato e Pardim Ô Pardim Tá fazendo aí menino? Tá fazendo uma viola? Tô desafinando Tá desafinando ou tá afinando? Essa você vai fazer também Tá no CD novo É, nesse CD Tem O Chego Aço Várias músicas Muito bonitas Inclusive Gravamos também É uma regravação? Uma homenagem Não tem Ah, sei Nós gravamos uma homenagem ao Tião Carreiro Ao Tião Carreiro Que a próxima vez que nós voltarmos aqui nós vamos fazer ela Tá bom Com você Deixa eu te falar pro público também, gente Que quando o Tião Carreiro tava doentinho lá no hospital Quem que tava fazendo os shows com o Pardim já era você, né? Sim É, realmente Era você que já tava pra cumprir os shows, né? Que ele tinha É, ele não podia ir, né? E o Pardim ia segurar as pontas lá É, então Não era Tião Carreiro e o Pardim, mas nós Não, que isso Como diz o nosso estado de Minas Nós remediava Que isso Bom, vamos mostrar a música nova Um pedacinho da música nova Vamos, é um pagode De Lorivaldo Santos E Zé Batuta Vou mostrar um pedacinho aqui pra plateia E pros telespectadores em casa Pagode da hora Pagode da hora Mas vale a esperança tarde Do que um desengano cedo Para quem já está perdido Meio do mato é caminho Fala o pagode da hora Cheios de velhos ditados Viver mal acompanhado É melhor viver sozinho Não se deixa pra amanhã O que pode fazer hoje O que vou dizer agora Eu não deixo pra depois Lá na casa do ferreiro O espeto é feito de pau E na casa do saci Uma calça vestido Aê, João Mulato e Partinho Disco novo Tanto o Gilberto Gilmar Como o João Mulato e Partinho Estão lançando um disco novo São companheiros da gente E esses discos aí Já estão na caixinha do meu carro Ou nós já vamos Curtindo isso aí pra Ribeirão afora Sem dúvida, né? É, se Deus quiser Olha, eu gostaria que Vocês recebessem uma homenagem Justa Por vocês estarem aqui É o melhor auditório do Brasil Palmas pra João Mulato e Partinho E Gilberto e Gilmar E volte sempre aqui na sala de João Guerreiro Abração